Vai! E cada 10 litros que você botar, a gente dá um descontinho. Eu sou o Marcos. Que é o gerente do posto aqui. É o gerente do posto aqui. Não tem gasolina. Ambiente falsa. Aquelas coisas que não costumava comentando. A gente trabalha tudo com linha, já com linha torta. E a gasolina vai baixar ou não? Vai baixar. Vai, vai. Já liguei lá na Petrovaes. Já, mas... A gente vai abençoar que já está tudo certo. No final de ano, a gente vai fazer até uma promoção. Quem botar 10 litros de gasolina ou de diesel, aí ganha 2. Eu e o patrão Marco aqui, ó. Beleza, Marcos. É isso aí. Só agradeço. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigado.